A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos falar de música e cinema. O cineasta Gustavo Colombo vai apresentar o média-metragem Gambiarra, o HD de espadas. Uma mistura de ficção científica, ação e comédia. E esse filme já está disponível nas plataformas digitais. O filme tem a trilha sonora composta por Donatinho, filho de João Donato, e uma das maiores expressões da música eletrônica brasileira. Tudo online, em casa, na quarentena. Bom, agora com muito prazer nós vamos falar de dois assuntos incríveis, dois temas que eu adoro. Música e cinema. Cinema é música, música é cinema. E hoje a gente está trazendo duas figuras aqui, encantadoras, queridas, que já participaram do programa em outras oportunidades. O Donatinho, salve Donatinho, que era do Rio de Janeiro, agora está morando aqui em São Paulo, já adotou São Paulo com a terra dele. E o Gustavo Colombo, que é cineasta, está no Rio de Janeiro, não largou o Rio de Janeiro, está lá ainda firme e forte, para a gente falar sobre cinema e música. Primeiro nós vamos falar do projeto, projeto não, o filme, né? O média-metragem Gambiarra, o HD de espadas. Eu não sou locutor, mas aqueles locutores de cinema que era legal, o HD de espadas. Vamos contar a história desse filme, né? Gustavo Colombo e o Donatinho fez a trilha. E é um cara do som também. Vamos falar um pouquinho dos novos trabalhos do Donatinho, falar um pouquinho do trabalho dele e falar de cinema e música. São dois temas que a gente adora. Mas, antes de falar de tudo isso, a gente tem que falar como é que a gente está lidando com a tranqueirada toda. Essa coisa da pandemia, nos meados de março, a gente achou que era um mês, dois, e a coisa seguiu, está aí e não se sabe quando vai embora. A gente está preocupado e cada um reagiu de uma forma. Eu sempre pergunto, o Gustavo já participou dessa enquete, né, Gustavo? Então, começar com o Donatinho. Donatinho, como é que você reagiu, Donatinho, nessa questão da pandemia? Porque muitos ficaram deprimidos, outros ficaram hiperativos, outros ficaram perdidos e outros ficaram os três ao mesmo tempo. Perdidos, hiperativos e deprimidos, todos. Você, como é que ficou? Como é que você reagiu a tudo isso? Você que gosta de tocar com o público, né? Estava vendo agora um clipe seu na praia, todo mundo junto, aglomeração, né, tocando o som, cantando com a Fernanda Abreu, aqueles... Enfim, como é que você reagiu, Donatinho? Bem-vindo aqui mais uma vez à Rádio Brasil Atual, querido. Você participou lá no Rio de Janeiro, quando a gente fez no Rio de Janeiro, não esqueça disso. Obrigado pelo convite, Cleberia. É verdade, você me entrevistou uma vez lá no Centro Cultural, o Arthur Otávio, não é isso? Isso. Foi bem bacana. Enfim, cara, esse assunto aí, eu já tô meio de saco cheio de falar disso, porque não é sério, né? Esse assunto já tá aí há muito tempo. Enfim, o resumo que eu posso fazer é que, assim, eu fico bem triste, assim, da forma que trata o assunto, assim, e, digo assim, principalmente da minha experiência, da minha área. Porque você vê que agora, tipo, tá super flexível, tipo, você vê que os bares estão lotados, as pessoas estão na rua, a praia do Rio de Janeiro lotada ali. E aí, tipo, restaurante, shopping, e aí só a gente que é da área da cultura que não pode trabalhar. Tipo, o teatro tá fechado, o show tá proibido, não sei o quê. Então, assim, e aí como é que é? Tipo, assim, então quer dizer que o vírus, ele escolhe pessoas do meio artístico, tipo, se o vírus só ataca quem vai em show, quem vai no teatro, quem vai no cinema. Aí, quer dizer, tipo, pra beber a cachaça no bar, tá liberado, porque o vírus não ataca quem tá tomando cachaça, o vírus só ataca quem vai no show, tipo, não sei, tipo, assim, é porque eu não tô dizendo que também tem que liberar, não. O que não dá é pra liberar pra uns e pra outros, não. Ou libera pra todo mundo ou não libera pra ninguém, porque, tipo, senão eu tô aqui desde março praticamente sem trabalho, porque tá proibido de fazer show e sabe, sei lá, quando vai voltar. Não sei, eu acho que, assim, parece que não sabem lidar com esse assunto da maneira que deveria ser feito, não sei. Por aí, não, Nath, o seu desabafo é duro também ter que falar sobre isso. Eu falo aqui todo dia, também tô cansado e também fico o saco cheio também de comentar, mas a gente tem que saber como lidar, né? E quais são as alternativas possíveis. Cada um tá... Tem gente que tá lançando CD, tem gente que tá produzindo, que eu acho que é importante, na medida do possível. Agora, quem faz show mesmo, e você tem razão, quais são os critérios, né? Porque se é lockdown, é lockdown pra todo mundo, não é verdade? Aí tem que parar tudo. Aí, depois, por uma parte pode, outra não pode, não há critério. Nas praias, só pra citar, porque eu acabei de ver um clipe seu, né? Que é uma festa na praia, maravilhoso. Tem pessoal que tá na praia, ninguém usando máscara, cara. O que que é isso? Então, que história é essa? Não dá pra entender muito bem, né? E o que que você acha disso, Gustavo? Você também já falou com a gente sobre isso, mas você tá acompanhando, como artista, como cineasta, acompanhando essa coisa toda também, né? Essas dificuldades, né? É, hoje eu tava vendo a notícia que um grupo de cinema, o segundo maior rede do mundo, vai fechar de vez. Acho que é a Cine World, da Inglaterra e tal. As salas de cinema também não estão mais aguentando. Também não acho que deveria abrir, não. Eu acho que seria uma aglomeração também que não deveria ter, mas realmente é estranho que bar pode, igreja pode. É estranho também, né? Mas, assim, também não acho que, não acredito que deveria abrir ainda, porque seria uma aglomeração. Acho que as pessoas não iriam também. Também tem esse problema, assim, né? Acho que as pessoas também estão com medo de sair uma boa parte, assim, né? Eu não sei o quanto as pessoas iriam. Mas, assim, a cultura já tava apanhando, como eu falei antes, né? Mesmo antes do vírus, né? A gente já tava muito mal no audiovisual e tal, por uma política pública equivocada, assim. Então, que inclusive tornou nós, artistas ou produtores de cultura, ou todo mundo que trabalha na cadeia produtiva cultural como inimigo, como marginal, como inimigos da nação, né? E aí eu acho que isso já foi antes da pandemia e tal. Verdade. Já tavam sofrendo, né? A arte já tava sofrendo. E, assim, as plataformas de streaming até tiveram um crescimento, assim, né? Durante a pandemia e tal, mas você não tem como gravar, não tem como filmar, assim, né? Você pode até pensar modelos com mais cuidado pra filmar, mas o legal também é produzir pra sala grande, pra tela grande, pro cinema e tal, né? Então, mas, por enquanto, vai estar causando um... Inclusive, tá tendo um engarrafamento de estreias, né? Várias estreias... É verdade, é verdade. E aí, não sabe quando vai ser, vai ser tudo em 2021 e aí não vai ter espaço pra ir procurar os filmes. É o que eu tô pensando também, exatamente. Agora, a outra vez que você falou comigo, no começo aqui dos programas, você falou daquele fundo setorial que tava bloqueado, liberar essa verba, como é que ficou? Você tava aproveitar aqui o espaço. Cara, tá tendo um... Tá tendo um... Os produtores, as associações do setor se juntaram pra pressionar o poder público judicialmente pra liberar... E parece que agora, alguns dos editais que desde 2008 estavam paralisados... 2018, desculpa, estavam paralisados, vão começar a sair. Vai ser um respiro, assim, pra muitas empresas produtoras médias e pequenas e tal. As grandes, mal ou bem, ainda tão se segurando, ainda tem alguma coisa. Mas, assim, tá tendo muita quebradeira, sabe? De produtoras, de empresas. Mas isso pode dar um alívio. O negócio é que, todo ano, esse fundo gera mais ou menos um bilhão de reais, assim, né? Um bilhão de reais. Um bilhão de reais. É, entendeu? É uma grana que consegue... Inclusive, às vezes, ela vai pra financiamento de sala de cinema, vai pra produção de filmes, de séries, de games. Então, ele tem todo um... E tem um desenho que ele é distribuído pra todo o país. Ele, às vezes, de uma parte, vai pra secretarias municipais ou estaduais de cultura. Então, ele é um caminho de desconcentração, inclusive, do setor audiovisual. Ah, muito Rio e São Paulo e tal. Ele conseguiu desconcentrar em várias regiões do país a produção audiovisual. Agora tá começando a voltar. Vamos ver se a política pública volta a pensar no setor e não ser contra o setor, né? Porque parece que muitas coisas do governo são contra as coisas que deveriam ser. É o anti-Ministério da Educação, anti-Ministério da Cultura, anti-Ministério. Ô, Gustavo, olha aqui. Deixa eu fazer um adeno com o que você tá falando. Porque o que me parece é o seguinte, quer dizer, me parece não, eu tenho certeza. A cultura jamais vai ser pauta nesse governo atual, tipo assim. A cultura é encartada. Tipo assim, música, cinema, teatro... Isso aí é a última coisa da lista lá da galera. Agora, por outro lado, o que me deixa indignado é pensar o seguinte. Enquanto a galera tá de quarentena, trancada dentro de casa, ele faz o quê? Consome o quê? Consome o conteúdo da arte. Tipo, assiste Netflix, fica ouvindo música no Spotify e etc. Então, tipo assim, pô, sabe assim? Qual é? Sei lá. Mas tem uma coisa assim, realmente, estamos consumindo, mas isso é tudo coisa de vagabundo, né? Tipo assim, é uma... A pessoa tem que entender o que que tá acontecendo aí, né? É um grande dilema, né? Que já tem aquele... Até o dilema das redes, né? Que é um documentário aí que tá sendo discutido, né? Sobre a questão do uso das redes sociais. É o dilema também que o que se consome de cultura hoje, de música e de cinema em casa, né? No confinamento, é muito grande. E, por outro lado, ninguém incentiva esse povo que faz esse trabalho. Eu queria ver se não tivesse... Se não tivesse Netflix pra assistir, se não tivesse... Eu queria ver o que eles precisam fazer. A gente tá se matando ele de casa, porque o dia inteiro olhando pro teto, tipo... Tem razão, Dorothee. Tem razão. Dureza. Bom, então, esse fundo setorial parece que vai ser liberado e é uma boa notícia. É, alguma... Então, é, talvez você... Tá uma briga aí, o governo agora tá começando a liberar. Um, alguns editais de 2018 ainda, esse valor. Mas, assim, o dinheiro continua entrando. E ele... Pelo menos no meu ponto de vista. Num momento de crise econômica, que empresas estão quebrando e que pessoas vão ficar desempregadas. Esse é um dinheiro que devia ser... Devia ser ainda mais incentivado, mais liberado ainda, sabe? Devia ser o momento de você dobrar o investimento que tá ali. Porque uma parte é sempre guardada pra receita do governo pra ele aumentar. Ele não pode passar pra outras áreas, ele fica só nesse fundo, mas aumenta a arrecadação. Então, as contas públicas, no geral, ficam positivas. Só que é a hora, eu acho, que nesse momento de investir no setor. Porque, assim, não é só o músico que tá tocando. Tem todo um... Por exemplo, no caso da música. Tem um bando de gente produzindo junto. É vendedor que vende lá cerveja. É... Não sei o quê. Tem toda uma cadeia que é acertada. Tô na cadeia de profissionais, no relação ao show de música do Donatinho. Todo mundo que envolve o som que ele vai fazer. Pode estar ele sozinho no palco. Tem técnico de som, tem hold, tem carregador, tem o cara da luz. É a turma da graxa. É a turma da graxa que tá se ferrando, literalmente. Mas, além da turma da graxa, ainda tem todo esse impacto indireto. O cara que vai vender a cerveja do lado, o bar que, inclusive, tá movimentado. São os indiretos que a gente fala. Exatamente. Agora, Gustavo, você tá falando do negócio do dinheiro do cinema. Mas, não sei se a gente tá sendo higieno. Será que essa grana eles não vão desviar? Porque eles tão pegando grana nesse governo de outros setores. E tão, né, realocando de lá pra cá. Daqui a pouco vão pegar o setor que gera, que é o dinheiro que é gerado pelo cinema. E não vão botar no cinema de volta. Ou você não acha que pode acontecer isso? Cara, pode acontecer. Tudo pode acontecer nesse governo. É a distopia, realmente. Tudo pode acontecer. Gambiarra. É difícil. É gambiarra. É gambiarra. Vamos chegar na gambiarra daqui a pouco. Já estão nela, já estão. Já estão. Tá difícil inventar uma distopia, entendeu? Concorrer com o Olavo de Carvalho ou Bolsonaro e tal. É difícil concorrer com eles. Eles são um filme de terror mesmo, esses caras. É, então... Puta. Bom, nós vamos falar daqui a pouco do filme Gambiarra, né? O HD de espadas. Vamos falar da trilha que o Donatinho bolou pra esse trabalho bacana. Falar de cinema e música. Coisas que nós adoramos, né? E vamos falar dessa questão que vocês já estão fazendo. Vamos contar um pouquinho mais da história desse filme, desse média metade. Mas agora vamos fazer um intervalinho rápido com música. E quem manda na música aqui, se vocês me permitem, é o Donatinho. É, obviamente. Certo? O cara pensou que eu ia falar, não, é ele mesmo? Então a gente tem alguns vídeos aqui pra tocar, né? O som, pra dar uma... Inclusive, eu acho o Donatinho, não sei se você acha. Eu acho que a música, ela nos traz uma terapia tão forte, né? Ela é tão curativa. Ela é curativa também, mano. Outro dia o cara falou, é bom pra terapia. Eu falei, é muito mais que isso, cara. Ela cura. Eu tenho certeza disso. E não tô falando só por chutar aqui, porque o achômetro meu. Não, tem pesquisa sobre isso. A música, ela causa um impacto sobre a pessoa de forma, assim, né? Definitiva. Pode mudar tudo, né? Até curar uma pessoa. Eu acredito muito nisso. Você não acha também, Donatinho? Com certeza, claro. A música... Quer dizer, é uma arte em geral, né? Não é só a música. Toda forma de expressão de arte é uma... Além de... Não é só entretenimento. A arte não é só entretenimento. A arte também, ela é aprendizado. A arte é capaz de trazer sensações. Às vezes, você vê um filme e você fica triste. Você chora porque você se comove com a história. Ou, às vezes, você pode dar gargalhada. Você pode ficar feliz. Enfim, a arte, tanto a música, quanto o cinema, ou literatura, ou o que quer que você... Ou artes páticas. Tudo isso pode trazer uma série de sensações para o ser humano. E imagina se o mundo não tivesse arte, como é que seria? Seria bem triste, né? E sem música ainda. Mas, bom, sem arte, sem música e tudo. O que a gente vai ouvir? Vamos fazer aquela... A Bluxanga lá, que você está com o seu pai. É lá no estúdio? É na casa dele? Como é que é? Os dois pianos? Aquilo é tão bonitinho. É porque... Eu tenho ido de um tempo para cá. Eu tenho começado a visitar ele. Eu vou meio que uma vez por mês lá na casa dele. Ah, porque, tadinho. O Donato fica lá trancado, né? Porque ele já é idoso. Ele é grupo de risco, não sei o quê. Então, ele não pode sair de jeito nenhum. E aí, eu arrumei esse esquema, que eu alugo um carro aqui, porque eu não vou nem na rodoviária. Eu prefiro alugar um carro e passar uma semana com ele lá, porque é mais seguro, entendeu? Onde é que ele está, o teu pai? Está onde? Ele mora na Urca. Na Urca. Então, você pega o carro, não pega a condição, nada, sozinho, vai chegar lá para fazer a visita para ele. Aí, tem aqueles dois piranos lá e vocês ficam brincando, conversando e dando o apoio. Muito legal. É, porque a gente agora está começando a gravar um disco novo. A gente quer fazer um volume 2 da nossa parceria. E aí, eu tenho ido lá também para aproveitar esse tempo para gravar com ele, compor, fazer umas coisas novas aí. Em breve vai estar rolando aí. Essa parceria de pai e filho é uma delícia. O que a gente vai ouvir? O Blue Xanga, é isso? O Blue Xanga? Tem um vídeo? Muito bom. Fala um pouquinho do Blue Xanga antes da gente ouvir. Ah, não, é porque... Enfim, a música do Donato é uma música do lado B dele, não é uma música tão famosa. Mas eu gosto muito dessa música e ela gosta de tocar no piano. E aí... Enfim, às vezes que a gente vai lá também, às vezes rola um momento de descontração, assim, de jam session. Aí, a Letícia, que é a minha mulher, ela sempre vai comigo, ela sempre fica meio pronta ali com a câmera, assim, aproveitando os momentos. Aí a gente grava as coisas que tem, eu vou botando na internet para gerar conteúdo também, sei lá. Quando fica bom, quando fica bom, eu boto na internet. Legal. Então, vamos ouvir o Blue Xanga. João Donato e Donatinho em casa, lá na Urca, brincando, conversando e cuidando do pai, né? Que é grupo de risco. Faz muito bem, viu, Donatinho? Dá uma força para o velho. É isso aí. Roda! Vamos rodar! Uhul! Tchau! Tchau! Amém. 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 Estamos de volta aqui com o Donatinho Gustavo Colombo. Estamos falando do HD de Espadas Gambiarra, o filme, o filme e a série. Vai ser uma série também ou é só o filme? Eu gosto de falar o filme que gerou a série, a série que gerou o filme e parará, parará. Vai ser um, mas conta um pouquinho desse projeto, vamos falar desse projeto. Então, é um projeto que ele, você falou filme, série, confusão, realmente é uma confusão mesmo. Porque a gente... É uma gambiarra. É uma gambiarra mesmo. A gente botou, porque ele é um curta que acabou ficando grande, virou média, mas ele é um projeto que a gente sempre pensou que ele teria uma linguagem transmídia. Ele seria, é um universo fantástico que a gente contaria histórias, que seria, poderia ser longa-metragem, séries de TV, quadrinhos, games e tal. E a gente pensou que teriam narrativas em várias mídias e tal. A gente está pensando agora em dois longas, num formato de série. Claro, no atual cenário está muito difícil captar, produzir. A gente lançou junto uma HQ que está online também, gambiarra o acionista. E a gente vai lançar uma nova HQ e um livro de RPG do universo. Isso a gente vai lançar. E a ideia é que ele parte de um universo cyberpunk carioca, ele parte da premissa de que o futuro distópico já chegou. Isso foi antes até desse governo. A gente já estava imaginando... Não foi nenhuma coisa que vocês estavam prevendo, mas aconteceu, né? Aconteceu. E aí a gente pegou um pouco essa estética de... Que é meio que como se a tecnologia tivesse chegado, mas nos países terceiro mundo, eles chegam com um delay. Eles ficam mais concentrados em alguns lugares. Na periferia do mundo, eles estão... Você não tem tudo. Você tem que dar um jeito de fazer. Que é a própria... E aí é por isso que a gambiarra é um pouco como... Você meio malandro, se encaixa e dá um jeito de resolver os problemas. Então é meio pela metade. É tudo meio tosco, mal encaixado. Você tentando dar um jeito de resolver os problemas e tudo. E de romper um pouco aquela estética clean cake. Que é na nossa cake, mas que é meio Apple. Meio impenetrável e meio hackeável, assim. Então essa é um pouco a ideia conceitual e estética da coisa, assim. E aí a gente criou um universo que tem gangues, surfechas de trem, cybercrentes... Cybercrentes é legal. Já tem cybercrentes, Gustavo. Isso aí não é mais ficção, é realidade. Isso que é fogo, pô. Exatamente. A gente tem que correr muito atrás para inventar. Não tem como. E aí a gente... Tem o MacGyver de Erajá. Tem vários elementos que não estão nesse filme, mas que estão no universo que a gente gostaria de explorar. Esse é um filme com uma historinha mais simples, menor e tal. Meio que para introduzir o universo. Que acompanha a história do Heitor, que é um jornalista meio fracassado. Ele só escreve notícias GIF. As notícias são GIFs com três, quatro palavras e tal. Que as pessoas veem e compartilham nas redes sociais e tal. Notícias GIF é bom, legal. E aí ele queria ter uma matéria de verdade, até que ele encontra um HD, que é de uma corporação, que é como se fosse uma dessas corporações de telefonia, assim, que nessa história é uma super vilã, que é a Intercom, que sumiu com um agente, um cara do Estado, lá da Anatel, que regulava eles e tal. E aí ele vai atrás dessa investigação e vai tentando ir no submundo da cidade para tirar mais informações. Só que ele é um cara meio que acha que é um grande investigador, que vai ter uma grande coisa, mas ele é meio caretão, ele não consegue... E ele vai se achando cada vez mais que está indo de verdade descobrir a verdade, por trás dos fatos e tal. E aí ele tem a jornada dele ali. O filme está disponível no YouTube. Aí tem um quadrinho que conta uma outra história dentro desse universo, também está disponível online. No YouTube, se você procurar o filme, você acha o link lá para o quadrinho. E lá tem o link para trilha sonora. A trilha... Como é que o Donatinho entrou nessa história? Aí o que a gente pode pensar... Quando a gente... Eu sou amigo do Léo e do Ronaldo, da Duvas. E o Rodrigo Ferdinand foi o editor do filme. E ele trabalha lá na Duvas também e tal. E aí ele falou assim, pô, vamos fazer junto isso e tal, não sei o quê. E eles vieram com essa ideia de chamar o Donatinho e falar assim, cara, tem alguém perfeito para fazer trilha sonora desse filme. E aí eles produziram, o Léo Pereda fez supervisão criativa do projeto e chamaram o Donatinho. E desde então o Donatinho entrou na história e fez essa trilha que ficou sensacional. Aí, o Donatinho já foi pegar uns quadros para quem está vendo... Ou não vendo na rádio, mas está vendo no YouTube. O que são esses quadros aí que você vai descrever para nós, Donatinho? Não, é porque é o seguinte, eu ia fazer uma conexão com o Gustavo. Não sei nem se o Gustavo sabe disso. Mas é porque... Interessante, assim, eu ter sido chamado para fazer essa trilha sonora desse projeto do Gustavo. Porque essa temática cyberpunk não é uma coisa muito comum no Brasil. Eu, pelo menos, não me lembro de nenhum filme desse... Filme de ficção científica brasileiro já é difícil. Quanto mais, especificamente, cyberpunk. Eu ia contar rapidinho, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui bem rápido. Porque antes de eu conhecer o Gustavo, bem antes... O meu disco zambê, que eu faço show com aquela roupa de luz, tudo isso aqui... Sim. Eu conto a história de um universo cyberpunk. Tipo, o meu personagem... Só que eu vou para o outro lado. Em vez de ser Blade Runner, eu vou para o lado Tokusatsu, que são aqueles seriados japoneses dos anos 80. Tipo, Jaspion, sabe? Minha personagem é Pedro Jaspion. Eu vou mostrar aqui para vocês verem o que eu estou falando. Essa arte aqui é do Alô Jefferson. Ele é um super artista, um desenhista de C-Comics. Lindo, lindo. Então, esse aqui, a história que eu conto, é um mundo onde a arte foi proibida. Está vendo? Tem os militares queimando violão, queimando livro. Meio que a gente está vivendo o futuro de história. Realidade. É realidade, o Tornatinho. Aí, aqui, você vê que vira meio Blade Runner, com carros voadores. Carros voadores, aqueles prédios. Igual o universo. E aqui, o final, eu vou te mostrar o final da história. É a hora que eu viro o super-herói. Não sei se dá para ver aqui. Aí, é como se eu fosse um piloto de carrinho de Rolimã. É um carrinho que flutua, ele voa. Aí, esse carrinho, ele vira um teclado. Dá para ver que ele vira um teclado. Ah, que legal. É o zoião do Donatinho. Ficou bonito. Quem que fez esses desenhos todos, esse trabalho bonito aí? É o que eu te falei. O Alan Jefferson, ele trabalha... Muito legal. Muito legal. Vamos sublinhar esse trabalho lindo. Lindo trabalho, não é, Lúcio? Muito lindo. Ele trabalha para ver esse comics. Ele faz o Batman lá, o Superman. Muito legal. Muito legal. E o super Donatinho já transforma. Agora, aquela do violão, os caras todos... E os caras... Aquilo é a realidade de hoje. Aquilo para fotografar. A próxima vez que eu for fazer uma pergunta, eu falo, olha aí, o que vocês acham disso? É o que está acontecendo. É o que você mostrou, né? Os poderosos acabando com a cultura, né? Detonando a cultura, submergindo a cultura. Você estava falando agora mais cedo, você estava brincando com a voz de narrador, o HD de espadas, né? Você falou assim, brincando. No meu show, é o seguinte, como eu sou um super-herói no show, eu decidi que não tem como eu ter interação com a plateia. Porque, tipo assim, imagina eu estou ali de super-herói e falo assim, e aí, gente, boa noite, prazer. Acabou o super-herói. O super-herói não pode ter esse contato pessoal. Não, não, não tem essa intimidade. O super-herói não tem essa intimidade. Exatamente. Então, mas ao mesmo tempo também, eu não podia entrar sem falar com ninguém e falar assim, mas o que é que esse cara tem aqui? O que é que está usando essa roupa de luz? Aí, depois eu te mando pra você ver o link da abertura do show, quem faz a narração da história é o Ronaldo Tapajós, que é a voz do Telecino. O Ronaldo Tapajós, grande figura, a voz do Telecino. Aquela voz bacana. É isso aí. Bom, é claro, porque eu nunca vi nenhum super-herói. O cara não pode também ser... Ele tem um certo distanciamento. Quando ele está na identidade secreta dele, aí ele lida com as pessoas, com a galera. Agora, quando ele está ali, não. Ele é meio infocável. Ele tem que resolver os problemas do mundo. Não, mas não é isso. É porque se eu dou boa noite e falo que é um prazer estar com vocês, aí o meu personagem deixa de ser uma coisa fantástica. Claro, claro. Não faz parte da ficção. Agora, você viu que o Gustavo, se deixar, ele conta o filme todo, né? É verdade. O homem dá um spoiler. Você dá uma... Fala, fala. Desculpe, cortou. Desculpe, fala de novo. Gustavo tem um spoiler aí no filme. Ele faz spoiler. Se bobear, ele conta o filme todo. Ninguém vai assistir. Pô, calma, Gustavo. Vai devagar. Vamos botar o trailer agora? Que tal? Vamos botar o trailer? Que já tem o som do Donatinho no trailer, né? Tem dois trailers que você nos mandou. Nós vamos colocar aqui o trailer, o primeiro trailer, né? Que já tem o som, já tem a narração e tudo mais. E as pessoas que estão nos acompanhando e estão nos ouvindo vão sentir o clima do Gambiarra, o HD de espadas. Eu não sou locutor, mas estou inventando aqui. Roda! Uhul! Tá ligado, Heitor? Jornalista que escreve essas notícias aqui, tá ligado? Jesus! Olha meu outro sensato! Quem é vocês? Eu sou jornalista. Eu só quero mostrar a verdade. Você quer me matar? Você vai morrer, cara. Você é maluco, cara. Heitor, sua esposa quer saber se você já levou o celular para o conserto. Eu sou jornalista investigativo. Eu trabalho numa central de denúncias internacionais. Você não tá gostando da história, né, Dei? Estamos de volta aqui com o Donatinho e o Gustavo Colombo falando do Gambiarra, o HD de espadas. O Donatinho tá falando dos trabalhos dele, que ele tá meio, né, com o saco cheio de ficar em casa aqui. Então ele tá inventando, tá criando. Tá compondo, né, Donatinho? Nesse meio tempo aí, claro, né? Tô compondo, mas na verdade eu não tô de saco cheio de ficar em casa, não. Eu tô de saco cheio de não trabalhar, na verdade. Porque ficar em casa é tranquilo. Não, se eu tinha milionário desde casa, tudo certo. Beleza, o problema é não ter trabalho. Porque aí, como é que paga o aluguel? É verdade, não, é verdade. Isso é uma loucura. A gente tá falando da turma da Graxa. Imagina esses que não podem nem fazer live, nem podem se virar, né, de outra forma, né? Eu vou dizer que eu e Letícia aqui, a gente é muito privilegiado, de certa forma, porque a gente, primeiro que, assim, a gente mora em casa. E é diferente de morar em apartamento. A gente mora numa casa e aqui é muito bonito. Aqui em volta a gente tem um quintal e tem uma praça super legal na frente. Então, assim, esse ambiente que é um pouco mais, assim, agradável, de ter natureza perto, é uma coisa que facilita, assim, de ficar em casa. Porque, pra quem mora no kitnet, eu acho que já é mais complicado, né? Fica difícil. E quem mora nas comunidades, que tá tudo aglomerado, e não tem como fazer o confinamento, né? Agora, ficou muito claro, eu acho que vocês, onde concordar aqui, a desigualdade do país ficou mais cancarada nessa pandemia. Porque a gente já acompanhava essa desigualdade, aí você fala assim, ah, bom, todo mundo tem que ficar confinado. Nós somos privilegiados, como o Donatinho tá falando, o Gustavo também, nós somos privilegiados. E quem não pode, não tem saneamento básico, como é que o cara vai fazer a... 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 limpar, lavar as mãos e fazer toda a higiene necessária? É complicadíssimo, né? E aí a gente mostra e vê a diferença desse país. A proposta é essa aí mesmo. A proposta é, tipo, é deixar a galera se ferrar, tipo, é isso aí, isso aí. Né, Gustavo? Sim, não, e mais, essa é a galera que, tipo, realmente, como você falou, não tem como fazer live, não tem como trabalhar à distância. Como é que uma pessoa que... assim, o que é o faxineiro, que faz um trabalho, vai trabalhar à distância. Essas pessoas, algumas empresas também estão optando por largar os escritórios, então essas pessoas vão ficar desempregadas também, né? O que vai ser o futuro também se acontecer isso? E agora, nisso, as pessoas estão tendo que ir. Elas estão, assim, aglomerando nos ônibus, nos trens, no metrô, e aí acaba que isso enfraquece, assim, porque por não ter mais auxílio público e tudo mais, mas as pessoas estão tendo que trabalhar, não tem como elas fazerem outra coisa, e aí ela é ambulante também, como é que uma pessoa vai fazer? E aí acaba que isso gera um argumento, como se ficar em quarentena e o argumento para se proteger fosse um argumento elitista, acaba, tu joga contra, né? Porque as pessoas até... E aí você fica, a gente fica numa sinuca de bico, porque realmente, as pessoas acabam tendo que trabalhar, mas no mesmo tempo, como é que vai fazer? E aí depois ela fala, pô, eu estou me amontoando todo dia no ônibus, não vou para a praia e tudo mais. E aí fica nessa... Nesse dilema também, né? Que a gente tem que dizer, pô, que é muito difícil, assim. E realmente, essas são as pessoas que estão... Começou o vírus, começou contaminando, principalmente as áreas mais elitistas da cidade, mas agora, quem está mais morrendo são nas áreas mais periféricas, entendeu? E aí que... Inverteu completamente. E aí agora... É muito difícil a situação, né? É. E o que vocês estão vendo aí? Você falou no caso do cinema, do fundo setorial, que vamos aguardar que seja... Que volte para o cinema, né? Essa verba que foi gerada pelo cinema. Na área de música, Donatinho, você tem visto alguma iniciativa? Você fala, pô, tem uma rapaziada que está fazendo um trabalho legal, sério, que vale a pena mencionar, ou você está também meio chateado aí com essa situação, não tem visto nenhuma... alguma ação, assim, social bacana que vale a pena ser mencionada? E solidariedade entre vocês e de ajuda aos músicos, aos artistas da área de música? Eu acho que, assim, é complicado. Outro dia, eu vi um artista famoso dar um depoimento péssimo, assim, que falou que... Ah, que bom que agora a gente tem live, que essa é uma oportunidade de trabalho. Eu falei, mentira, porque só quem se beneficia com live é artista grande, porque, tipo, assim, aí o cara que tem um patrocínio de uma marca, de uma loja, ele consegue ganhar dinheiro com live. Meu pai, por exemplo, não consegue, entendeu? Tá entendendo? Ele é um cara famoso, não consegue ganhar dinheiro com live. Então, assim, aí, às vezes, eu fico chateado porque pessoas, assim, de importância, que tem um certo nome, às vezes, deseducam as pessoas. Porque, pra quem é de fora do meio, pra quem não entende do assunto, ouve um negócio desse, acha que é verdade. Ah, que bom que tem live, agora a gente... Não, peraí, mas é mentira, isso não funciona pra todo mundo. Isso, de repente, funciona pra essa pessoa. Mas, e os outros artistas, como meu pai? Não precisa nem ir muito longe. Às vezes, imagina aquele cara que faz voz violão no barzinho ali, tipo... Pois é, pois é. Esse cara vai ganhar dinheiro com live? Não vai. Quem é que vai querer comprar o show dele? Você tá entendendo? Eu mesmo já tentei fazer live por conta própria e pedir contribuição voluntária e não consegui ganhar nada. Tipo, se não, eu desisti de fazer. Eu falei, não vou fazer esse novo programa. Entendeu? Muito desgaste pra retorno nenhum. O seu pai fez uma no Sesc, né? Pro Sesc, né? Uma live lá. Foi lá pro Sesc. Mas, não é... Não gera receita, né? Não gera receita. Vocês fazem shows ao vivo, né? Depende do show ao vivo. Isso não rola e tal. Agora, essas outras possibilidades aí que estão inventando aí de driving, o que você acha disso, Donatinho? Acho péssimo. Acho horrível. Acho que isso é uma forma elitista de resolver a situação. Por isso que outro dia eu tava comentando que eu gostei muito do posicionamento da Pabllo Vittar. Porque ela falou que ia contra e que não ia fazer. Claro, porque esse negócio de driving, tipo, só quem pode fazer show nesse formato é artista grande. tipo assim, o Jota Quest consegue, sei lá, sei lá quem, talvez o Lulo Santos, não sei, a Ivete Sangalo, talvez a artista desse porte consigam fazer. Mas e o Jota Quest consegue fazer um show driving? Não consegue, porque o ingresso custa 500 reais por carro e aí a população de forma geral, entendeu? Aí você, 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 como é que se fala? Você limita o ingresso do show a pessoas que tem dinheiro, tipo assim, e aí o resto da galera? Não pode ver esse show? Tipo assim, tá errado. Fora que o cara ficar dentro do carro vai ouvir como o som daquele som, chamado som ao vivo. Mas então, mas colibri aí, então a gente vai com o nosso tempo mais cedo. Aí o cara sentar no bar pra tomar cachaça, tá liberado, porque não pode ver o show então de máscara? Bota a galera no show com uma mesa distante da outra e então vamos sentar de uma mesa de máscara. Pô, vamos nessa, vamos embora, vamos trabalhar. Estão tentando, o que você tá falando, Donatinho, eu tô acompanhando assim o que eles estão à frente da gente, começaram antes o lockdown, fizeram direito na Europa, alguns lugares, outros não, mas eles estão fazendo algumas experiências ao ar livre, eu tenho visto ao ar livre que eu acho uma coisa mais saudável com o distanciamento, o cara fazendo show ao ar livre, em parques e tal, mas tudo com muito cuidado e tal, isso tá sendo feito. Mesmo assim, lá também tá tendo, daqui a pouco parece que tá tendo uma segunda onda, o repique também, é uma doença desgraçada que ninguém sabe como começou e como vai terminar, se vai ter vacina e tudo mais, né? Mas o problema do Covid, eu vou te falar qual é, é porque assim, o que me deixa frustrado é o seguinte, é porque é uma doença que não é tão letal assim, tipo assim, ela tá, é muito fácil de ser contraída, mas ela não mata tanta gente assim, eu digo assim, calma, eu preciso entender errado, ela não é tipo uma peste negra, como tinha na época da Idade Média que mata uma nação inteira. Então assim, muita gente pega a doença e não tem sintomas e passa pra outros que são mais frágeis e que, tipo, se a doença fosse mais letal, talvez as pessoas não levassem de uma forma leviana, é porque, tipo, tudo bem, é uma gripezinha, não vai dar nada, não sei o que. E aí, porque, entendeu? quem fica prejudicado são as pessoas mais idosas, as pessoas que têm problemas de saúde, mas quem é mais jovem, criança, tipo, ou adultos mais novos, de repente, não passa batido. Então assim, esse que é o problema, porque aí também a gente fala, assim, ah, tudo bem, o amigo ele teve, mas não funcionava, tá tudo bem. Aí isso é complicado, porque as pessoas, as pessoas, de uma forma geral, elas não são unidas, elas não pensam no próximo, elas pensam nelas. Então assim, aí, essas pessoas que vão na praia, por exemplo, as pessoas que vão na Dias Ferreira, no Leblon, tomando cerveja a noite inteira, são pessoas que não pensam no coletivo, elas pensam nelas. Aí, por causa dessas pessoas, eu tô aqui, traficado dentro de casa, sem poder trabalhar. É isso, entendeu? Fala, Gustavo. Não, porque assim, tem uma letalidade, são 150 mil mortos já no Brasil, mas eu acho que assim, não é nem a questão da baixa letalidade, assim, porque eu nem... tão baixa, assim, mas assim, tem uma coisa que eu acho que num país que tem tanta igualdade, como a gente falou antes, e tantas mortes por situações banais, assim, que já acontece, eu acho que é como se a população estivesse um pouco anestesiada, assim, tipo assim, morrer, as pessoas morrendo, não, ainda mais por uma deseducação pública, que tá sendo, sabe, por um conflito de informações, eu não tenho mais uma noção de verdade, assim, meu Deus, aconteceu isso, isso é grave, vamos sentir, perdeu, acho que a gente perdeu um pouco a noção de gravidade, pelas confusões, pelas discussões que a gente tá tendo, assim, como a gente perdeu um pouco isso, as pessoas não sentem tão diretamente, morreram tantas pessoas, quando caiu um avião, todo mundo, meu Deus, morreram 200 pessoas, morreram 150 mil pessoas, então, é uma coisa muito grave, mas virou banalidade, as mortes ficaram meio perdidas. Normalizou o que é um perigo, quando você acha que tá normal a coisa, que aí é um perigo mesmo, né? Ai, meu Deus, não é fácil. Vamos falar daqui a pouco de internet, dos novos projetos, mas antes vamos ouvir uma música aí, o Donatinho é que manda, ele que manda aqui na parada musical. Olha os teclados aí, quantos teclados lindos, pra quem não tá nos vendo, pelo YouTube, tá nos ouvindo só, nós estamos aqui na casa do Donato, né? Invadindo a casa do Donato pela internet. Você tá em que bairro, Donato? Eu moro aqui na Vila Ipojuca, Alto da Lapa. Alto da Lapa, tá numa casa, e ele, claro que é um homem dos efeitos eletrônicos, dos teclados, das coisas todas, tá cheio de teclado aí. E você toca tudo ao mesmo tempo, que nem o Rick Wakeman, nos tempos do Yes, ali ou não? Só um de cada vez. A pergunta do ignorante, essa. É tudo ao mesmo tempo, ou uma de cada vez? Não, é porque eu sou um cara que me especializei em instrumentos vintage, assim, tipo, eu, desde que eu sou no, jovem, jovem, desde que eu sou moleque, eu comecei a me interessar por sintetizadores analógicos e penas elétricos antigos, então, a maioria, praticamente tudo que eu tenho aqui são dos anos 60, 70 e 80. Então, são instrumentos de coleção, e eu uso, você perguntou se eu toco tudo ao mesmo tempo, é porque eu uso eles demais pra gravar, na verdade, porque eu não fico de frente de casa, não, porque seus instrumentos são instrumentos raros, assim, se quebrar, por exemplo, se perder, se for roubado, é difícil de conseguir outros, entendeu? Porque são relíquias, são peças de coleção, então, então, é mais pra usar em casa pra fazer gravação, pra fazer trilha, pra produção, como é o caso do gambiarra, que eu usei, a maioria, eu usei, na verdade, no gambiarra, eu usei, a maior parte foi teclado dos anos 80, porque a estética cyberpunk tem essa linha, você pega o instrumento, cada teclado tem uma pegada específica, como instrumento em geral, né? É. Vamos ouvir o que agora, então, Donatinho, você que contou essa história toda bonita, dos teclados, a gente vai ouvir o que? Tem zambê, tem o Donatinho, a Fernanda, bom, você que manda, diga. Ah, pode ser o zambê, porque ele tem a ver com a gente, ele tá falando de coisa do cyberpunk, meu personagem lá, então, pode ser isso aí. Vamos de zambê, roda, uhul, vamos nessa. O samba vem descendo a ladeira, invadindo a cidade, alegoria, majestade do som, porque o samba vem descendo a ladeira. Vem descendo a ladeira, 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. um... É porque quando eu era criança, eu nunca gostei muito dos heróis americanos. Tipo o Batman ou, sei lá, o Homem-Aranha. Nunca fui muito fã. Eu gostava do Jasper, o Jiraya, o Shandiman, o Flashman, o Black Kamen Rider. Eu assistia, passava na manchete. Eu assistia todos. Verdade. Tudo na manchete. O Jasper era na manchete. Mas aí o seu herói, ou você que é o herói, quando você vai pegar, por exemplo, o Inominável, esse que tá em Brasília, aí você pegava um... Aí, o Inominável, aí você pegava o teclado com uma nota agudíssima, você destruía o cara. Não ia ser lindo isso? Tô falando que nem meu neto, brincando de super-herói. Você ia pegar uma nota agudíssima no seu teclado mágico, pá! E aí você ia apertar, pum! Aí pegava o Inominável e nunca mais ele ia aparecer. É, afeta os ouvidos de miliciano, né? Ih, vó! Isso aí! Que ótimo! Eu tô adorando esse filme, que ainda não rolou. Do Donatinho como... Eu acho que os inimigos, no meu caso, porque o meu disco, o Zambia, ele trata de uma pesquisa de música regional, uma pesquisa que eu fiz da música de raiz do Brasil e eu misturo com elementos eletrônicos. Então, no disco tem Viola Caipira, tem Canto Indígena, tem Carimbó, Pontos de Candomblé, tem Chorinho, tem... Enfim, uma série de coisas de raiz do Brasil. E aí eu tive essa ideia, assim como o Gustavo tem o Gambiarra como um projeto transmite, eu já tinha também essa ideia pro meu projeto, que é... Eu queria, por exemplo, assim, fazer um jogo, porque poderia ser um jogo de celular, por exemplo, porque aí você, aos poucos, vai ter a aventura lá do meu personagem e você vai descobrindo, você vai aprendendo sobre os ritmos regionais brasileiros e aí você tem que enfrentar um vilão que é contra a cultura. Aí, sei lá... Muito legal isso! Muito legal! Cada vez que você destrói um vilão, você aprende mais alguma coisa da cultura brasileira e você vai... Aí você vai abrindo um leque de músicas pra ouvir, sei lá, enfim. Um conteúdo cultural. A cada fase você aprende mais sobre a cultura do Brasil. Mas isso aí é difícil, porque ninguém se interessa por isso, né? Não, eu já me interessei aqui. Para aí, Odonatinho! Eu achei o máximo que quem tá nos ouvindo e nos vendo também tá achando o máximo. Pô, já pensou que legal? É o herói que destrói aquela figura que é contra a cultura brasileira. E com elementos da cultura, com o choro, com o samba, com o rock brasileiro, com os ritmos brasileiros e tudo mais, ele vai lá e o cara aí... É muito legal isso! Não, e aí poderia ter... Não, poderia ter personagens que fossem aliados meus. Por exemplo, assim, quando é um conto indígena, sei lá, aparece... Vem Tupã junto pra me ajudar. Beleza! Então não bebe o orixá, tipo, que joga os poderes pra me ajudar a vencer. Sabe uma coisa? Isso ia ser muito baciante. Olha, agora... Já você tá fazendo um brainstorm conosco aqui, né? Com toda a turma. E aí o Gustavo que se vire pra depois produzir tudo isso aí, dirigir. Isso é o problema dele, pô. Passa a bola pra ele aqui. Eu ajudo... Agora é só filmar, né? É só filmar. É só filmar. É que nem... Eu trabalhei em produtora, né? Muito tempo atrás. Aí eu escrevi os roteiros incríveis, né? O cara fala assim, pô, legal. Só que você não sabe como a gente vai filmar isso tudo que você tá inventando. Não rola, né? Roteiro é uma coisa, né? Mas é legal já esse brainstorming, Donatinho. Tô adorando isso aí. No próximo projeto já tá engatilhado. Aí o Donatinho, o super-herói, com a cultura brasileira, ele vai destruir os inomináveis. Exatamente. Donatinho contra os inomináveis. É muito legal. Tô curtindo demais isso. Bom, gente, vamos ouvir uma música, né? Enquanto isso, a gente fica brincando aqui, mas é coisa séria, né? O que o pessoal destrói a cultura é lamentável. Daqui a pouco a gente fala mais seriamente sobre isso. Mas vamos ouvir uma música. Eu tava propondo aqui, o Donatinho, que tem você com a Fernanda Abreu na praia. Quando que isso vai voltar, hein, cara? Naquele clima tão tão delicioso vocês fazem. Você fez um... São várias canções, né? Fala um pouquinho dessa apresentação que você fez há um tempo já. Não, esse é um projeto que eu tenho já há muitos anos já. Ele chama Baile da Pesada. E esse dia eu convidei a Fernanda Abreu. É um projeto que eu faço paralelo, assim, porque ele não é autoral. Ele é... Bom, como o nome já fala, é um baile. E aí, a proposta que eu criei pra esse projeto é... São... a base dos... É em cima de mashup. Não sei se todo mundo sabe o que é mashup. Explica pra quem não sabe. Mashup é quando você mistura duas músicas diferentes e vira uma música só. Por exemplo, assim, você pega o instrumental do Michael Jackson e você usa a voz do... esse é o mashup. Esse é o mashup. Tem muito na internet, acho que todo mundo já ouviu, mas não sabia que o nome era esse. E nesse projeto... Nesse projeto eu faço o quê? Eu faço a junção de... Sempre são bases instrumentais de funk, que sou americano e em cima eu conto música brasileira. Então, aí eu misturo lá o... Eu misturo o James Brown com o Jorge Benjot. Eu misturo, sei lá, o Steve Wonder com o Lulu Santos. Por aí vai, né? Eu fico brincando com isso. E é uma delícia que a gente vai ver agora. Onde foi isso aí? Na Praia de Ipanema? Esse baile da pesada? Foi em Ipanema. Você e a Fernanda Abreu. Muito legal. Ó, isso aí já dá uma salda. Parece que foi há 200 anos atrás, né? É. Mas é uma coisa que a gente já está saudoso de ver, né? O show ao vivo, o Donatinho segurando a onda lá, todo mundo na praia, convivendo, assim, nos tempos pré-pandemia, né? Eu fico até com saudade. Olha só, já estou com saudade desse momento aqui. Mas a gente vai superar isso aí, se não é tudo certo. Em breve vai chegar essa vacina, a gente vai poder fazer de novo essa festa. Vamos ver, então, essa festa linda, que é o baile da pesada do Donatinho com a participação da Fernanda Abreu. Roda! Uhul! Você ri da minha roupa Você ri da minha roupa Ri do meu cabelo Você ri do meu cabelo Ri da minha pele Ri do meu sorriso Mas a verdade Mas a verdade é que você Quero ouvir Todo brasileiro tem Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará crioulo Vem, Valeria! Vem, Valeria! Vem, Valeria! Sarará crioulo Sarará, 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 Sarará crioulo É galera, agora sim, o dia chegou no fim A vontade é geral, eu vou sair pra social Eu vou de bons, vou de bem, carros fortes, tudo bem No circuito, na cidade, no subúrbio, no sacote Espero a porta abrir, não vou grilar, só vou curtir Um amor legal, ver os amigos, coisa e tal E vadiar, a condição aliviar Eu quero me perder, quero me jogar Chame Ademir, Big Boy, MC Limar É o baile da pesada que chegou pra arrebentar Hey, Mr. DJ, quero nitroglicerina Quero Maria Fumaça, Black Hill, adrenalina Hey, Mr. DJ, quero ouvir o batidão A, E, A Vamos lá Vem comigo, vem comigo, vem Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus, purgatório da beleza e do caos É, Rio 40 graus Porque eu quero sossego Porque eu quero sossego 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 Porque eu quero sossego A música do ano É mais ou menos assim, ó A minha alma tá armada E apontada para a cara do sucesso Os pais sem voz Os pais sem voz Os pais sem medo As madres do condomínio Só pra trazer proteção Mas também trazendo a dúvida Se é você que está nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não irei sentando na poltrona No dia de domingo, domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo corrigido É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir Pela paz que eu não quero seguir Pela paz que eu não quero seguir admitindo Vem! Essa aqui ó, é pro meu amigo Luiz Maurício Também conhecido como Lulu Santos Quem quiser pode cantar, chega junto, vem É mais ou menos assim Ainda lembro aquela noite Só porque eu cheguei mais tarde Ainda há de alembrança De te ver ali tão contrariada Ei, Fernanda! Meu bem, meu bem, será que você não vê? Não ouve nada Só o passado rondando a minha porta Feito alma penada É! E você vive me dizendo Que o pecado mora ao lado Por favor, não entra nessa Porque o dia ainda explica o direito Mentira! Vem! Eu sei, eu sei Que esse caso tá meio mal contado Mas você pode ter certeza Nosso amor é quase sempre perfeito Por que, Fernanda? Por que? Porque eu só faço com você Só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Só gosto com você Adivinha o quê? Adivinha o quê? Adivinha o quê? Adivinha! Um beijo pra Maria Joana Minha irmã querida Parabéns a ela Casa Flávia É uma louraça do Zebu Provocante Uma louraça no cifé Agostasona Uma louraça satanás Gostadana e provocante Que só usa calcinhas comestíveis E calcinhas bélicas Toma menos prodados Calcinha de burão Calcinha geladinha Calcinha de rendinha Diz aí Calcinha de burão Calcinha geladinha Calcinha de rendinha Ex-vice e febem Encarração no mundo tão Casada com um figurão Contravenção Ficou famosa por andar No cavalo branco Pelas leites suburbanas Ficou famosa por andar No cavalo branco Pelas leites suburbanas Toda nua Toda nua Toda nua Toda nua Matou o figurão Foi pra Copacabana Roubou uma joaninha E pelo rádio da polícia Ela mandou seu recado Pelo rádio da polícia Ela mandou seu recado Get out Get out Get out Get out Pelo rádio, pelo rádio Pelo rádio da polícia Ela mandou seu recado Alô, polícia Tô usando o quê? Um ex-océ Um ex-océ Calcinha Alô, polícia Eu tô usando Um ex-océ Calcinha Ex-océ Calcinha Meu nome é Cachafaga Podia virar já Busca o dia aqui em Copa Polícia Meu nome é Cátia Flávia Podia virar já Busca o dia aqui em Copa Meu nome é Cátia Flávia Podia virar já Busca o dia aqui em Copa Meu nome é Cátia Flávia Podia virar já Busca o dia aqui em Copa Muito obrigada O senhor já vai pro Fernando Abreu Fernando Abreu, porra Donatinho De volta aqui com o Donatinho e com o Gustavo Colombo Gustavo Colombo, cineasta Donatinho, músico, cantor compositor, faz de tudo faz trilhas também, está fazendo a trilha fez a trilha do Gambiarra o HD de espadas que está na internet, isso já está disponível aí, Gustavo, diga lá Está disponível no Youtube é só procurar lá no Youtube o Gambiarra, o HD de espadas, você vai achar tem o trailer, tem o filme, tem as trilhas sonoras tem a trilha sonora com todos os clipes e tal, também está disponível você vai procurar, provavelmente vai estar linkado no final aparece também então está tudo lá, a ideia de estar online é justamente para que todo mundo possa ver e impulsionar a marca todo mundo conheça o universo já tem 28 mil views ainda é pouco, mas quem sabe cresce mas isso não dá receita para vocês como é que vocês vão, vocês têm apoio para esse projeto, apoio financeiro vamos falar aí das coisas práticas então, não a gente teve apoio diretamente não a gente teve apoio, a gente conseguiu uma empresa que patrocinou por lei municipal de cultura mas que é um apoio importantíssimo para a gente mas que para uma produção audiovisual foi muito modesto e a gente fez e botou ainda a grana da própria produtora junto no total, vou te contar o orçamento desse filme, foi 25 mil reais para fazer ele todo assim, não é nada assim, de produção audiovisual 25 mil reais você não produz todo mundo assim, quase tipo assim teve muita gente trabalhando no amor ator equipe técnica diretor de fotografia som, arte, figurino eu inclusive mas teve uma aposta de que a própria editora Duvas que entrou junto e contratou o Dona Chinho foi aí também ela entrou como parceira apostou que como um projeto que ia se desdobrar em outras histórias e a gente ia poder fazer um filme, séries e tudo que a gente ia conseguir ter público ter gente que ia querer ver e a gente ia conseguir vender essa narrativa para a gente poder ganhar lá na frente então essa foi a aposta da nossa produtora aposta dos nossos parceiros e então foi isso realmente com os views não paga nada realmente não se mantém tem a monetização mas ela é muito pequena em relação é muito pequena porque também assim a gente teria que ter muitos vídeos de monetização podiam ter serem menores do que essa mas teria que ter mais teria que ter uma uma constância de vídeos a gente teve um que teve esses esses views assim teve mais views mas não é grande não é grande coisa assim certo é uma é uma dificuldade mesmo agora Dona Chinho como é que você vê então esse momento você falou da preocupação de não ter trabalho falar o português claro e para desenvolver novos projetos você tem visto tem pensado em alguma coisa você está buscando você falou que não está fazendo lives também poucas e como é que você está gerando a receita como é que você está se virando no português claro é talvez talvez não com certeza eu acho que eu assim eu consegui fazer algum algum pouco trabalho nesse tempo porque eu não sou somente músico eu sou produtor tipo eu faço arranjo eu tenho como gravar de casa também mas nem todo nem todo músico tem essa possibilidade tem gente que não tem equipamento para gravar em casa tem gente que ou tem gente que não é produtor musical como eu sou como é o caso do filme também eu pude fazer a trilha então assim foram essas coisas que me salvaram porque como eu te falei mais cedo a minha renda maior vinha dos shows que eu fazia mas até agora sem isso claro que a Letícia é minha parceira também a gente está junto ela me ajuda pra caramba também ela super parceira aqui se não fosse ela também eu não sei nem como é que é estar se eu estivesse sozinha eu acho que eu teria surtado que bom que eu tenho ela que me faz companhia que bom que bom isso é muito bom mesmo mas enfim é isso cara eu tenho feito esses poucos trabalhos e assim mas na torcida aí pra que ou que chegue essa vacina logo ou que flexibilize aí o show de alguma forma pra que a gente possa ir voltando de alguma maneira pra trabalhar não é só eu como você falou tem toda uma equipe técnica tem um monte de gente envolvida que está com problemas agora você você tocou num ponto assim dos artistas de mais nome que você citou aí na conversa você não acha que eles poderiam do ponto de vista político sei lá eles assumirem uma liderança não sei se é o caso também eu estou conjecturando aqui com você como a gente brincou aqui num novo projeto que você vai fazer aí de cinema né que é o os seus projetos também conjecturando aqui não poderia ter um trabalho assim pra ajudar essa turma porque a coisa vai demorar ainda a gente achava que era um mês dois então eu vi algumas iniciativas fora do Brasil eu vou citar ali aquela da Lady Gaga que ela chegou lá e cobrou o cara lá o dono de uma grande empresa eu acho que da Apple e tal ela no ar na televisão falou o senhor vai ajudar quanto o senhor vai dar tanto de dinheiro e tal pra colaborar com os artistas nesse momento complicado não então nós não temos alguém pra não estou buscando lideranças mas não poderia ter um movimento nesse sentido porque a coisa é grave eu vou te contar uma coisa tem um uma empresa lá fora acho que é Live Nation que chama e eles conseguiram arrecadar dinheiro parece que foram vários artistas a Lady Gaga acho que U2 Justin Timberlake enfim uma galera muita gente de peso lá tem mais de 10 artistas que se juntaram acho que uns 15 ou 20 uma galera mesmo cada um sei lá não sei quantos milhão não sei se um milhão enfim eles deram uma grama forte lá e esse dinheiro está sendo repassado para artistas artistas e técnicos pessoas de produção e técnicos do mundo inteiro tem amigos meus aqui no Brasil mais de vários amigos meus que eu fiquei sabendo quem receberam eles estão dando mil dólares pô nesse é muito bem-vindo dá quase 6 mil reais é 5 mil sei lá quantos pois é e aí o governo brasileiro não faz nada esse é o problema eu entendo mas você além do fora do governo que tem essa lei a lei Aldir Blanc que é uma burocracia é um dinheiro muito pequeno enfim mas fora o governo você não não imaginaria que os artistas de mais nome porque eles estão sendo afetados eles menos porque eles tem recursos e tem provisões enfim tem dinheiro tem patrimônio eles não poderiam assumir porque a gente não vê esse movimento desses artistas de mais nome para ajudar todo mundo eles são não tem essa generosidade se fala muito em solidariedade nesse momento mas cadê as ações o Brasil é assim o Brasil é desse jeito aí faz parte da cultura do país o Brasil sempre foi como até mencionando o Gustavo o Brasil sempre foi gambiarra o Brasil sempre foi a terra do esquema do resolve de qualquer jeito da malandragem da trambicagem enfim o que eu acho sei cara claro que seria bom se os artistas se juntassem para fazer alguma coisa agora por outro lado tem alguns poucos artistas que não são tão mainstream assim como é o caso da Cell por exemplo que nas lives que ela tem feito ela divide o cachê com a equipe técnica inteira até com quem não participou da live ela divide com as pessoas que sabem que estão em casa precisando trabalhar isso é uma iniciativa muito bacana da Cell eu acho ela foi ótima em relação a isso mas não é todo mundo que faz deveria fazer não sei agora Gustavo você acha que a ingenuidade da minha parte política aqui de imaginar que essas as grandes figuras da música brasileira que vendem tanto que fazem tanto tem tanto espaço aí na mídia fazer um grande movimento para ajudar todo mundo uma grande campanha de solidariedade assim a ingenuidade de pensar isso não eu acho que é eu não sei é difícil né eu não sei realmente quando eles fazem lives eles fazem doações e tudo mas assim é é difícil né porque eu não sei quem que eu acho que tem um problema acho que assim aí é uma coisa mais estrutural do Brasil assim né a visão do empresariado brasileiro do alto empresariado brasileiro que não é tão é menos não pensa não tem uma visão de nação assim tão grande eu acho né tem poucos tem um outro que pensa assim uma visão de construir um país menos desigual um país que tenha museu que tenha cultura que tenha música que tenha direitos sociais e tal tem que pensar mas assim a impressão que eu tenho é que até pelo desenho econômico que o país cada vez está tomando assim que é rentista e exportador de commodities a elite principalmente a elite financeira que aí contamina inclusive a elite cultural e artística também é meio o rei do camarote demais quer comprar iate quer curtir quer não sei o que e está menos pensando na nação em fazer coisas sabe construir e redistribuir e pensar então eu acho que mesmo que tenha um artista que tenha acesso a um grande uma grande empresa a um grande banco a um grande eu não sei o quanto que a empresa ou o banco vai pensar assim vou criar um fundo para ajudar os artistas menores eu não sei o quanto Gustavo Gustavo o nego não cuida nem do meio ambiente vai cuidar de cultura está tudo sendo fogo aí como é que chama a Chapada dos Veadeiros está pegando fogo o Pantanal destruiu o tempo inteiro a Amazônia eu não quero nem ir para nada eu não quero nem ir para nada se você fala para as pessoas tem que criar um fundo para ajudar os músicos os pintores os artistas aí fala assim uma boa parte das pessoas vai dizer não tem que ajudar quem não está trabalhando quem trabalha não o artista eles não conseguem associar existe um rio acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem artista não é trabalhador também não é trabalho exatamente há uma consciência popular como o Donatinho falou todo mundo está ouvindo música está assistindo Netflix você está vendo isso consumindo isso mas eles não conseguem associar que isso que eles estão consumindo é fruto de trabalho de várias e várias pessoas e que isso é um trabalho é valor de trabalho a gente produzindo é PIB na economia se você contar a economia criativa ele conta mais do que muitos outros setores tradicionais inclusive recebem recebem renúncios fiscais como a farmacêutica automobilística a cultura gera emprego gera renda as pessoas estão trabalhando só que há uma dificuldade da gente se comunicar com a população da gente comunicar isso para a população das pessoas entenderem inclusive vira uma demanda política porque quando o governo vira e fala assim eu vou queimar a Amazônia uma boa parte da população não está nem aí eu vou largar não vou investir em cultura que é coisa de vagabundo as pessoas não estão ligando se a gente tivesse uma população com consciência de que cultura é um bem da nação e é trabalho é renda gera economia movimento as pessoas iam pressionar o governo e falar assim eu vou acabar com isso as pessoas iam falar não, não, não faz isso eu vou destruir a Cinemateca não, não faz isso a gente não está conseguindo comunicar com a população que isso é importante e que isso é importante para todo mundo eu acho que isso é um trabalho de todos os artistas de repensar como a gente consegue se comunicar com as pessoas e comunicar de forma dessa questão política que não é nem assim isso aí não é nem uma questão de esquerda ou direita é uma questão de de civilização de sociedade de entender o Brasil como se como a gente consegue comunicar isso para as pessoas entendeu e eu acho que a gente perdeu um pouco isso então mas Gustavo Gustavo o Brasil é um país que já começou errado lá no mundo quando chegaram os caras aqui para explorar o problema do Brasil vem daí tipo assim nego chegou aqui já para nego chegou aqui para estuprar índia para destruir para o Brasil para pegar ouro o Brasil já começou desse jeito errado aí vem capitanias hereditárias vem aqueles coronéis então assim tudo isso que acontece agora é fruto do início da história do nosso país porque hoje em dia a Europa é um lugar mais civilizado porque lá é muito mais antigo lá também já foi ruim o dia mas hoje em dia a gente está defasado porque a história do Brasil é de um país explorado um país submisso um país que entrega as coisas para a colônia esse é o problema do Brasil para mudar isso aí tem que ser muitas décadas e gerações de ir investindo na cultura e na educação senão não vai ter como mudar de jeito nenhum que é impossível verdade e o que você falou também Gustavo da questão da elite essa elite também pode dizer que a elite dos grandes vendedores de disco e tal que se não tem essa visão essa visão mais macro de poder ajudar os outros eu falei do caso que o Donati até falou que tem artista brasileiro recebendo recursos de fora porque falo de novo a história que a Lady Gaga eu vi na televisão rede de televisão ao vivo ela cobrando o dono da Apple para ele entrar com uma grana ela botou o cara em saia justo ao vivo o cara não teve comando só vai dar não sei quantos milhões é isso e tal achei isso sabe uma pessoa isso é uma uma liderança musical que vai lá e fala amigo você vai dar ou não vai dar o dinheiro e não estou vendo ninguém nessa do Brasil essas grandes figuras tomando esse tipo de atitude está fazendo live eu estou aqui mas não está preocupado na coisa geral bom nós estamos no finalzinho do programa e eu queria que o Gustavo desse de novo todo o serviço como a gente vai acompanhar o gambiarra o HD de espadas depois o Donatinho vai dar todo o serviço como a gente pode ouvir todo o material dele na internet por aí começa com você Gustavo opa é gambiarra o HD de espadas ele está disponível no Youtube é só entrar no Youtube e botar gambiarra o HD dos pontos o HD de espadas que vai aparecer ali aí você vai pode ver o filme e dali tem link na descrição para o quadrinho que a gente produziu para a nossa página de Instagram o acionista o quadrinho é o acionista o quadrinho é gambiarra o acionista ou outra história dentro do mesmo universo que é um desse universo cyberpunk carioca e lá também tem o link para a trilha sonora se quiserem ouvir a trilha sonora original composta pelo Donatinho criada por um artigo supervisão criativa do Léo Pereda da Duvas está ali então o filme tem o Roberto Rodrigues a Júlia Cartier Jorge Issa quem mais que você destacaria participações falem tem participação do Fernando Caruso Fernando Caruso ele faz uma pontinha ali que pô sensacional se não me engano ele é evangélico da história isso ele é o pastor evangélico da igreja de Jesus Cristo do século XXI muito bem faz bem faz bem legal e tem o quem acompanha a internet e tal o Didi Braguinha da MRG que é um coletivo que é uma página de internet de podcast de internet que faz humor com cultura nerd e tal legal e os outros projetos da produtora como é que a gente entra em contato na produtora procurando a produtora indo lá na nossa página cinemapetisco.com.br cinemapetisco.com.br é isso aí entra lá e vê todos os projetos e breve o novo projeto do Donatinho Contos Inomináveis que é o super herói que ele está acabando de criar aqui nesse programa Donatinho agora você como é que a gente acompanha todo o seu trabalho pela internet onde que a gente vê todo o material seu Spotify essas plataformas digitais é isso aí? É quem quiser me acompanhar nas redes sociais tanto o Facebook quanto o Instagram é o mesmo nome é Donatinho Oficial quem quiser Donatinho Oficial com dois os Donatinho Oficial tudo junto tem o Instagram tem o Facebook no Spotify é só digitar Donatinho aparece as coisas que eu fiz tem os meus discos lançados e aparece também inclusive a trilha do Gambiar Quantos discos você já tem lançado Donatinho? Só pra gente lembrar aqui autorais carreira só eu tenho dois o ZB que é meu primeiro discos de 2014 e o Sintesa Amor que eu fiz com o Donatão foi em 2017 autoral tem esse mas eu já participo de outras coisas já produzo outras coisas pra outras pessoas mas autoral mesmo só tem esses dois mas já tô com com coisa vamos ver se a gente consegue lançar logo mais alguma coisa nova legal se eu quiser encomendar uma trilha uma coisa com o Donatinho qual é o contato que eu faço? Eu tô aqui ouvindo o programa tô vendo o programa eu quero uma trilha do Donatinho tô aqui o programa como é que eu faço? É só tanto no Facebook quanto no Instagram procura lá o Donatinho Oficial manda uma mensagem a gente enrola aí e você responde claro responde você dá aula de música você tem pretensões a fazer isso você falou que a live você tá meio assim mas se eu por exemplo quiser ter uma aula de teclado com você ou de música você tá atendendo eu tô abrindo todas as possibilidades aqui diga lá eu não tenho didática não é todo mundo que tem não é todo mundo que tem o dom de ensinar uma coisa é você saber alguma coisa outra coisa é você saber passar isso pra outras pessoas eu sei porque quando eu era pequeno eu tinha meu pai perto de mim e eu falava assim pô me ensina a tocar piano ele falou assim não eu não sei ensinar eu demorei pra entender isso aí quando eu fui depois de mais velho que eu virei músico eu realmente entendi que realmente você saber uma coisa não quer dizer que você saiba passar isso adiante porque assim eu posso tirar dúvidas se alguém quiser me perguntar uma coisinha específica eu posso tirar algumas dúvidas eu posso ajudar mas eu não tenho um método tipo ah primeiro dia vamos lá hoje vamos abordar eu tenho uma tal não dá pra ser mas você também pode dar consultoria sobre todos os teclados vintage que você tem ah sim claro tá vendo doutor o workshop dá pra fazer pronto é isso que eu queria saber rola um workshop você vê que eu tô abrindo as possibilidades os leques todos aqui pra trabalho nós estamos tendo uma dificuldade aqui Donatinho né eu também dou consultoria de roteiro se alguém tiver precisado todo mundo temos que vender o peixe cara nós estamos aqui no youtube estamos aqui na rádio temos que aproveitar eu quero agradecer eu posso dar aula de culinária se quiser eu aprendi a cozinhar na pandemia eu tô cozinhando pra caramba é mesmo? ou é gozação? é brincadeira é brincadeira tô falando sério eu aprendi tem três meses que eu aprendi a cozinhar eu tô cozinhando pra caramba é mesmo? faço qualquer coisa então manda um delivery aqui pro tio manda um delivery aqui pro tio a gente faz junto você me chama aqui no vídeo a gente faz a gente cozinha junto e você eu faço tô brincando gente eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês a gente falar desse projeto que eu sempre gosto os trabalhos do Gustavo sempre criativos o Donatinho eu já sou fã desde sempre adoro o trabalho dele e fiquei encantado que ele tá morando em São Paulo quando ele começou vim pra cá tô morando em São Paulo a gente se encontrou numa festa aí foi muito divertido e você tá trabalhando e eu espero que todos nós que a gente consiga desenvolver os nossos projetos apesar do inominável apesar desse momento difícil que a gente tá passando que a gente vai superar se deve tudo certo então quero dar um abraço virtual a todos vocês mas a gente vai ficar com uma música e eu escolhi deixa eu escolher uma aqui eu escolhi uma escolhi o Rock in Rio 2007 que é o Donato e o Donatinho tocando de toda maneira como é que foi essa loucura do Rock in Rio de 2007 falei 2017 foi muito legal eu já toquei no Rock in Rio várias vezes acho que umas 4 ou 5 vezes já participei do Rock in Rio em anos diferentes mas assim mas essa vez especificamente foi a primeira vez que eu tava lá no palco me apresentando como eu às vezes eu fui acompanhando outra pessoa ou fui com a banda que eu tinha para a Fernanda a gente tocou naquele Rock Street enfim já fiz várias participações do Rock in Rio mas é que esse dia foi especial porque era eu e meu pai juntos ali tocando uma música nossa do nosso disco foi bem legal porque enfim bacana que é um festival tão assim de tanto reconhecimento um festival de tanta importância foi muito bom estar ali podendo fazer a minha música para tanta gente tem alguma previsão de voltar a festivais agora você tem alguma notícia Donatinho acho que o que é a notícia mês que vem vai esse mês a Letícia está aqui Letícia é seu ponto Letícia é coisa perfeita ela lembrou que vai ter esse mês agora no final de outubro eu pedi que é dia 23 mas passa ao vivo então vai passar ao vivo no YouTube dia 23 vai ter o Montreux Jazz Festival lá no Rio e vai ser formato de live não vai ter público mas a gente vai filmar vai passar no YouTube vou tocar com o Donatão vou participar do show dele quem quiser conferir dia 23 de outubro vai passar no YouTube pronto está vendo Montreux Jazz Festival pronto a Letícia já nos ajudou nessa agenda legal musical bacana então a gente vai ficar com Rock in Rio 2017 Donatinho e Donatão de toda maneira aliás as roupas estão incríveis nessas apresentações a roupa do seu pai ficou muito legal muito legal então chamando a atenção para essa música legal do Rock in Rio a gente termina e agradeço um abraço virtual a vocês dois um abração saúde para nós e para vocês todos aí também da família de vocês e a gente segue em frente aqui na quarentena e quando a gente pudesse encontrar muitos projetos virão já estão vindo vai ser muito legal valeu gente até mais tchau querido até mais até mais de toda maneira essa nega é madeira essa nega é de lascar chá de erva cintreira uma rosa da roseira tá na hora de chegar encontrei moreira perguntou cadê Donato e me disse que vai lá e não é na mangueira mas o baile é de primeira e o charme vai rolar vem Donato eles estão fora eles estão fora e não é na mangueira Sim, superintendente! Cadê o volato? Cadê o volato? Mas que beleza, hein? Tá barato, hein? De toda maneira Mas que beleza! De toda maneira De toda maneira De toda maneira De toda maneira